Atenção, acabei de falar da história do preconceito, você vê a imagem do estudante, ele conversou com o Fabiano Martinez, ele disse que foi agredido apenas pelo fato de ser homossexual. Fala aí, Fabiano. O estudante de publicidade de 21 anos está com o nariz quebrado e tem marcas por todo o rosto. Resultado da agressão que sofreu no último domingo, como mostra a foto que está circulando pelas redes sociais. Está doendo um pouco, sim. Está tendo muita dificuldade de respirar. Para comer é complicado, porque dói. Vai dormir também. Jonathan estava numa van quando tudo aconteceu. Segundo ele, cinco jovens começaram a fazer comentários sobre a sexualidade dele e de um amigo, e também a xingar os dois durante toda a viagem. Quando a van parou, ele foi agarrado pela camisa, puxado para fora e espancado. Eles deram um soco, deram um chute, me empurraram, arranjaram minha roupa. O motorista e o cobrador da van que me ajudaram, se não fosse por eles eu teria apanhado muito mais. O estudante não tem dúvida que foi vítima de preconceito. Eu não fiz nada para o garoto, eu não troquei uma palavra com ele, e foi um ódio gratuito, sem explicação nenhuma. E ser agredido dessa forma, pela roupa que eu uso, pelo meu tom de voz, eu acho inadmissível. Nas redes sociais, ele recebeu o apoio dos amigos. A mãe do jovem estava internada e deixou o hospital para acompanhar o filho. Ela não consegue entender a razão da violência. Nada justifica uma agressão sem motivos. Eu estou aqui para poder pedir justiça da forma de agressão. Eu só quero que a justiça seja feita. O estudante registrou a agressão nesta segunda-feira na Delegacia de Campo Grande. A Coordenadoria de Direitos Humanos do Ministério Público também vai acompanhar o caso de Jonathan. Nós só queremos respeito, não queremos nada além disso. Que ano que a gente está mesmo? 2016. Eu fico chocada com essa história. Principalmente a gente que tem filho. Primeiro que a questão não é só da homofobia. A questão é que tem seres soltos por aí e que compartilham boçais por aí. E que se você não for do jeito dele, o detalhe que muitas vezes na internet esses boçais começam a me xingar. E aí eu vou olhar, eles são todos diferentes. E o próprio boçal que ele compartilha, se um dia topar com ele, vai dar um tabef na cara dele e mandar ele ficar quieto. Entendeu como é a história? As pessoas não param para analisar o quão é surreal uma história como essa desse moço. O quão é surreal você atacar um outro ser humano porque ele não é igual a você. E aí? O que você tem a ver com a vida dele? Se eu estou de vestido verde, você não gosta de verde, você vai me bater? É isso? As pessoas não estão aceitando as diferenças? Eu volto a falar. Todo mundo é diferente graças a Deus. O importante é você respeitar essa diferença. E desculpe, meu amigo, se você não está respeitando essa diferença, quem está dodói da cabeça é você. Procure um psicólogo porque você está com alguma coisa mal resolvida dentro de si. Se te incomoda tanto, a forma como o Jonathan se veste, fala e se comporta. E a vida sexual dele, apenas, apenas, só a ele interessa. Assim como a minha, só a mim interessa. Por que te incomoda tanto, hein? Ah, Freud explica. Meio-dia e 17.